Música Sejam muito bem-vindas a mais um programa Elas, a sua revista feminina na TV. Estamos sendo transmitidos pelos canais 181 e 406 HD da NET, 3 da VerTV e 24 da Blue para Campos e toda a região dos Lagos. E online em tempo real para todo mundo no site plenatv.com.br Para entrar em contato conosco é só enviar um e-mail para elas com luleobac.gmail.com Vamos conferir as nossas pautas de hoje. Música No programa de hoje vocês vão ficar por dentro das notícias que agitaram as redes na última semana no Elas News. E das novidades do Preview Primavera Verão da Pietra Manzoli e do Desapego da Fafá. E temos uma matéria muito legal para as mamães. A nutricionista Maria Beatriz Godói abriu as portas do Tempero Lancheiras para mostrar seu serviço de entrega de merendas personalizadas. Com a participação da sua talentosa assistente Renata das Dores. E vamos começar a mostrar as tendências Primavera Verão no nosso quadro Você Mais Fashion. Sim, ele está de volta. Vai ter muita beleza no Elas Belas. Hoje, começando com a nova parceira do programa Rosane Tavares. Que vai falar sobre os cuidados com os cabelos no inverno. E como fazer em casa aquele ondulado maravilhoso que tanto gostamos. E a maquiadora Ashley Leitinoco dará suas dicas de make direto do estúdio. Nossa colaboradora Fernanda Renal Maia vai falar sobre cuidados com a pele. E para finalizar, o belíssimo desfile de Ambatista Vale, outono e inverno 2018-2019. Desde já, agradeço a audiência luxuosa de cada uma de vocês. E a primeira notícia é muito importante para as nossas conquistas. A posse da ministra Rosa Weber como nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez com que as mulheres passassem a assumir pela primeira vez na história do Brasil a chefia da maioria dos tribunais superiores do país. Além do TSE, as mulheres ocupam a presidência de outros dois tribunais superiores. A ministra Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal. Laurita Vaz, que preside o Superior Tribunal de Justiça. Além dos tribunais, as mulheres também ocupam o comando de outros órgãos que atuam diretamente no Poder Judiciário. Raquel Dodge é a atual procuradora-geral da República. E Grace Mendonça, a ministra da Advocacia-Geral da União, a AGU. Até o dia 13 de setembro, quando o então ministro Dias Toffoli assumirá a presidência do STF, o poder é nosso. E segundo o jornal O Globo, quando Marilyn Monroe filmou uma cena de amor com Clark Cable em Os Desajustados, ela largou o lençol e mostrou todo o seu corpo naquela que teria sido a primeira cena de nudez de uma atriz americana em um longa-metragem, de acordo com o Daily Mail. Mas o diretor John Huston cortou a cena. Agora, mais de meio século depois, o autor de uma futura biografia de Marilyn descobriu a história. Hoje Desajustados, filmado em 1961 e escrito pelo então marido de Monroe, Arthur Miller, conta a história de três cowboys disputando a atenção de uma mulher bonita. Este foi o último filme completo da atriz, que morreu aos 36 anos no ano seguinte. E com o fim das gravações de Deus Salve o Rei, as protagonistas Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa escolheram o mesmo destino para descansar, a Grécia. Mas elas não foram as únicas. Só no verão, que começou em junho, já passaram por lá, como disse o portal UOL Universa, Fiorella Matheus, Alok, Enzo Celulare e mais uma turma de celebridades. A superlotação por lá foi tanta que até virou meme. E graças à atriz e apresentadora Tata Werneck. A partir de então, vários famosos, como Otaviano Costa, Padre Fábio de Mello, Evaristo Costa, dentre outros, publicaram montagens divertidas se colocando ao lado das celebridades. Foi a maior diversão das redes sociais na última semana. E a vogue inglesa está saindo na frente, investindo cada vez mais na diversidade, desde que o excelente Edward Enniffel tornou-se seu editor-chefe. A importante edição de setembro traz um editorial com a modelo Tess Macmillan, com belos looks Dolce & Gabbana e Oscar de la Renta. Palmas para a vogue inglesa, então. E de acordo com o site da revista Glamour, a apresentadora Ana Hickman acaba de firmar um acordo com o Egito e outros 17 países árabes que vão receber os produtos da sua marca. Entre os produtos licenciados vendidos na região estão roupas, lingeries, bolsas, cosméticos, perfumes e sapatos. Danada ela, né? Terminando as nossas notícias do Elas News de hoje, para falarmos sobre a liquidação da Petra Manzoli, que está entrando na sua reta final. São peças lindas e atemporais com até 60% de desconto. E hoje vamos dar uma palhinha do preview da coleção Primavera Verão. Eu escolhi as sandálias rasteiras com pedrarias para começar a apresentar para vocês a coleção La Espesia, que está chegando com muitas peças modernas e delicadas, como essas que vão deixar seus looks Primavera Verão chiques e estilosos. E a liquidação da Petra Manzoli está entrando na sua reta final. São peças lindas e atemporais com até 60% de descontos. E hoje vamos dar uma palhinha do preview da coleção Primavera Verão. Eu escolhi essas sandálias rasteiras com pedrarias para começar a apresentar para vocês a coleção La Espesia, que está chegando com muitas peças modernas e delicadas, como essas, para deixar seus looks Primavera Verão chiques e estilosos. Petra Manzoli, você elegante e atemporal. No próximo bloco eu volto com muito mais no Sai Daí Não.